Meu nome é João Pedro, eu sou da Biologia, na Universidade Federal de Lavras. E eu sempre, desde pequeno, eu gostei de inseto, de entomologia, eu sempre estudei isso. E quando eu ingressei no ensino superior, eu fui atrás desse conhecimento para aprofundar e seguir uma área e achar uma utilidade, né, para conciliar o que eu gostava, com uma coisa útil. Lá no departamento de entomologia, eu trabalhei com controle biológico. E, assim, eu vou falar aqui bastante de ecologia. Alguém aqui sabe o que é ecologia? O que significa ecologia? Ecologia significa estudo da casa. E, tipo, você pensa, ah, ecologia é coisa de gente chata, que não sei o quê, ambientalista, sabe? Mas não é. Ecologia está na cidade, está na sua casa, está em tudo. Ecologia é o estudo de tudo o que acontece no mundo. Das relações que os seres vivos com o ambiente. Envolve tudo. Não é só floresta, não é só meio ambiente. Inclusive, meio ambiente é tudo, né? Não é só a parte fora da cidade. Pode passar. Alguém aqui é inteirado com controle biológico? Alguém sabe o que é definir, ou sabe definir o que é controle biológico? E para que serve, para que isso é útil no planeta? Pode passar. Controle biológico é um fenômeno do natural que serve para regular as populações de seres vivos uns dos outros. Porque no planeta que a gente vive, a gente tem uma diversidade inimaginável de biomas, ecossistemas e espécies. E nessas espécies a gente tem cadeias tróficas. E, tipo, uma espécie regula a outra e existem padrões bióticos e abióticos. Tipo, padrões abióticos seriam tempestade, terremoto, maremoto, incêndio. Isso também é um controle das populações. Mas aqui eu vou falar dos fatores bióticos, que são dos seres vivos com os outros seres vivos. Pode passar. A gente pode interpretar o controle biológico de três jeitos. Como um campo de estudos, que daí a gente vai entrar em ecologia, em genética, estudo comportamental, taxonomia, como fenômeno natural, que eu já citei, que é o fator das populações entre elas. E como um método aplicado, que daí vai ser o que eu vou falar aqui, que vai ser o emprego de estratégias de controle biológico utilizando os inimigos naturais. A gente tem o controle biológico natural, que é o controle que acontece normalmente, sem interferência de ninguém. Por exemplo, a população de tubarão branco, ela controla a população de foca. As doenças, tipo peste negra, dengue, essas coisas, controlam as populações dos seres humanos. E isso acontece. É a seleção natural. Eu vou falar disso mais adiante também. Porque o controle biológico é importante justamente por causa disso, por causa de seleção natural. Porque você pensa, imagina se todo mundo, todas as populações, todo mundo daquela população dá certo. Vira o caos. E tipo, não teria recursos para todos os indivíduos de todas as populações sobreviverem. Então o controle biológico é necessário na cadeia do planeta. Exatamente. E daí, no controle aplicado, a gente vai ter três vertentes. O controle clássico, que ele é... o que ele consiste? Você importa um inimigo natural de um lugar para outro, com o objetivo de controlar uma espécie X, que foi introduzida erroneamente, que invadiu o outro ambiente e ficou fora de controle. Um exemplo disso foi na Califórnia, em 1888, quando o pulgão branco do Citrus foi introduzido lá, e ele ficou sem inimigo natural. E daí a população começou a aumentar, 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 e virou uma praga. E daí o que eles fizeram? Depois de um monte de estudo, porque para fazer um controle biológico clássico, você tem que fazer um monte de estudos para compreender a biologia daquela espécie, os inimigos que ela tem, os possíveis problemas que ela pode causar, e o inimigo a ser introduzido. Ele pode virar um problema também, como foi na Austrália, que eles... do sapo. Que eles tinham o problema de um besouro na cana de açúcar. Daí eles pegaram o sapo e puseram lá. O que aconteceu? O sapo comeu todos os besouros, só que depois começou a comer tudo o que tinha lá. Ele começou a destruir várias populações de outras espécies. Daí o que aconteceu? Agora, hoje em dia, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo adubo de sapo. Eles pegam o sapo, vão matando, vão matando, e utilizam esse sapo para fazer fertilizante. É a única alternativa que eles arranjaram, porque o sapo estava lá e ficou sem inimigo natural, ele comeu tudo e até hoje ele ainda é um problema. E daí, assim, esse pulgão branco, eles chegaram a... Depois de um estudo, eles encontraram a joaninha australiana, introduziram na Califórnia em 1888, foi passando dois anos, as populações ficaram equilibradas, e o pulgão branco deixou de ser uma praga. Daí foi o primeiro caso de sucesso de controle biológico clássico, ao contrário do sapo na Austrália, que deu errado. Não, ainda não. Daí o conservativo, o conservativo, inclusive, é o que eu acho mais interessante. O controle biológico conservativo, ele vai envolver todas as práticas no cultivo, é muito importante para... Ele vai ser muito útil para pequeno produtor, de hortaliça, de pomar também, porque ele vai, o próprio nome diz, ele vai promover a conservação da diversidade que tem ali no seu cultivo. Ou seja, a rede de cerca-viva, o banco de pólen, você vai promover que os inimigos naturais não se extingam naquela área, a fim de manter a população de praga e de inimigo natural equilibrada, sem que até um determinado nível, como foi o primeiro que falou, porque a promoção da diversidade vai até um determinado nível para chegar ao equilíbrio. E isso é o que o controle biológico conservativo busca. Daí a gente vai ter o aumentativo. Aumentativo, a gente, são três tipos. Tem o inundativo. O inundativo é o quê? A partir de uma criação massal de inimigo natural, que a gente já vai ter mais de 125 espécies comercialmente, elas são criadas massalmente, que é o quê? Tipo milhões. E você pega esses inimigos naturais, numa grande área de cultivo, por exemplo, da cana, que eu vou falar depois, você libera aquele inimigo natural de uma forma imensa. Daí ele vai destruir tudo o que tem de praga ali, a praga alvo dele, porque essas 125 espécies de inimigos naturais que a gente já tem, eles foram estudados ao longo dos anos e eles são inimigos naturais efetivos. Daí você vai liberar eles ali como um inseticida. É um inseto inseticida. É a expressão para esse controle biológico inundativo. Daí eles vão destruir todas as pragas, e daí vai acabar a praga e eles vão morrer também. Daí é tipo, é o resultado rápido. Você destrói a praga e depois vai ter que fazer de novo. O inoculativo, que também é uma forma do controle biológico aumentativo, no inoculativo, ele é para a cultura mais perene e tipo floresta, cultivo que não muda. Você faz o quê? Você libera uma quantidade limitada de um inimigo natural e vai com o objetivo dele controlar gerações da praga que tem ali. Entendeu? O tempo dele, a duração dele é maior, porém a introdução do inimigo natural é por maior tempo no cultivo lá. O inoculativo sazonal é uma prática de cultura herbácea, de cultivo fechado, tipo em estufa, que consiste no quê? Você vai pegar o inimigo natural, numa quantidade pequena também, e vai liberando em épocas durante o ano para controlar as pragas, as gerações de pragas nas estações. Por isso que ele chama o inoculativo sazonal. Pode passar. Inimigos naturais, gente. O que vocês pensam como é um inimigo natural? Alguém pode definir? Ninguém sabe definir um inimigo natural? Eu falei antes, eu dei uma introduzida agora há pouco. Joaninha, é um inimigo natural. Inimigo natural? Pode passar. O inimigo natural é o grupo que na cadeia trófica ele está mais em cima, e é o grupo de organismo que vai controlar a população da base. No controle, eu vou falar aqui de parasitoide, predador e entomopatógeno, que daí eu vou dar uma entrada em microbiologia. Tipo, nas imagens ali, tem um predador, um parasitoide e um entomopatógeno. Eu botei os três exemplos. Pode passar. Tá. Vamos lá. Eu vou falar aqui de inseto agora. Gente, inseto é o maior grupo que a gente tem no mundo. que a gente tem no mundo. Eles superam todas as outras classes em número. Eles estão em todos os ecossistemas, eles estão presentes em todos os lugares, na terra, na água e no céu. E a gente pensa, geralmente, que inseto é só ruim, que só causa problema, que é só doença, e não sei o quê. E não é assim. Entre os inimigos naturais de insetos, a gente vai ter categorias de efetividade, de destruição de alvo. A gente tem inimigo natural seletivo, que ao decorrer da evolução do tempo geológico, ele se adaptou a destruir só um tipo de presa ou hospedeiro. Se não tiver aquela, a base dessa cadeia trófica, ele também, ele é extinto. E a gente vai ter os generalistas. Tipo, o generalista, ele é um predador ou parasitoide, ele ataca qualquer coisa. Só que daí isso não é tão interessante, dependendo da praga que você tem. E a gente vai ter, entre os seletivos, a gente tem os mais efetivos do que uns dos outros. E agora, a praga. Gente, praga não é uma coisa fixa. Porque tem gente que fala, ah, pulgão é uma praga, gafanhoto é uma praga, mosca branca é praga. Gente, praga não é uma coisa, praga é um evento. Porque, alguém sabe definir uma praga? Alguém tem noção do que significa praga? Causa também. Exatamente. Praga, a coisa só é praga a partir do momento que ela causa problema. problema. Na agricultura, praga é quando causa dano econômico. Se você tiver um pomar e tem uma população de 10 mil pulgões, só que não está afetando o desenvolvimento nem a produção, não é uma praga. então a espécie de pulgão lá ela não é praga, ela só vai virar praga quando o ambiente entrar em desequilíbrio, a população subir demais, ficar fora de controle e causar dano para a cadeia do capital. E a praga ela vem com o desequilíbrio do ambiente. Se você tem a praga ela está muito associada à monocultura, porque assim, você tem uma floresta. Não tem uma praga lá, é só quando acontece uma coisa errada. Daí você vai e destrói aquela floresta, planta só um negócio ali. Você destruiu todas as espécies que tinham lá, destruiu um monte de micro-organismo, um monte de predador e daí sobrou a planta hospedeira de um determinado inseto. Daí você só planta ela ali. Daí vai virar uma praga. Daí, esse é o problema. O problema é o desequilíbrio do meio ambiente. Agora pode passar. Daí, características de inimigos efetivos. ele vai ter que ter adaptabilidade à mudança à condição física do meio ambiente. Ele vai ter que ter o grau de especificidade para o hospedeiro presa. Capacidade de se igualar à população da praga que você está querendo controlar. Adaptação de busca e apreensão do que você está, porque não adianta nada você soltar uma vespa em um cultivo se ela não sabe achar, se ela não tem como ela achar o hospedeiro dela. A sincronização da estação, porque também não adianta você ter um inimigo natural no inverno e sendo que a praga ataca no outono. Então elas não vão se encontrar, não vai adiantar nada. Pode passar. Agora eu vou entrar em predadores. Os predadores, eles são na cadeia trófica. Geralmente eles são maiores do que as presas, eles são mais rápidos e eles vão consumir o corpo inteiro ou parcialmente da presa. E em vários estágios do desenvolvimento. Pode passar. Agora eu vou começar a falar de besouros. Besouros predadores. A gente tem a Joaninha, que eu tenho aqui, eu vou passar para vocês o estágio larval e o adulto dela. Vocês vão olhando, esse aqui é o primeiro, depois eu vou passando as outras espécies que eu for aparecendo nos slides. Gente, a Joaninha é um inseto maravilhoso, ela preda tanto na fase juvenil, nos primeiros inters, instas de fase larval, quanto na fase adulta. Tipo, na larva dela, a larva já, ela nasce pequenininha, no primeiro insta já começa a comer ovo de outros insetos. Depois ela passa para pulgão, larva de outras coisas, e vai comendo um bicho. E ela é um predador voraz, ela é uma larva campodeiforme, que é uma larva de vida livre. E ela come tudo, ela vai comendo inseto, ela vai achando inseto, ela vai comendo. Então, se você vê que tem joaninha, uma população regular de joaninha, onde tem pulgão, o pulgão geralmente não vai se tornar uma praga, porque as joaninhas vão se reproduzir, as joaninhas vão controlar os pulgões. E na fase adulta, ela continua, ela continua comendo os pulgões, e vai continuar controlando a população de pulgão. Pode passar. É, eu ia falar para vocês perguntarem, mas não... É, pode passar. Alguém conhece isso aqui? Isso aqui, esses coleópteros, eles são, vocês são da família Cicinda e Lidia, eles são os besouros tigres. É uns besourinhos que eles correm muito rápido, assim, eles voam, eles são muito rápidos, e ele tem essa mandíbula dentada. E eles comem tudo, eles comem lagarta, eles comem formiga, eles comem gafanhoto, eles estão tanto no solo quanto nas plantas, mas eles são predadores mais generalistas, então, assim, eles não vão ser tão efetivos, mas se você tiver eles lá, eles vão estar ajudando a controlar as populações de fitófagos que vão ter ali. Pode passar. Na Carabide, a gente tem esses besouros, que são, eles são parecidos com os besouros tigres, mas eles são mais de solo, e nessa família Carabide, a gente tem um que ele chama Canton, e ele é especializado em saúva, ele come tanto, a larva dele fica enterrada, ela fica comendo as formigas saúvas, e o adulto também, nas trilhas de saúva, ele fica pegando as saúvas. E eles são esses besouros aí, coloridos, eles também são bem rápidos, mas a atuação deles, ao contrário do tigre, é mais no solo. O tigre é no solo e na parte aérea também. Pode passar. O pirilampo, gente, da família Eilatéride, alguém já viu que ele parece um carrinho? Sim. Vocês sabem o que o filhote dele come? Siriri, aleluia. A larva dele é uma larva bioluminescente, daí esse inseto, agora, eles vão começar a fazer isso agora, que começa as revoadas, eles botam os ovos no murundum, e a larva, e eu fico que é parecendo um prédio, assim, se você olhar de noite sem luz da cidade, você vai ver um monte de luzinha. E cada luzinha é uma larva, e o que essa larva faz? Ela come as rainhas. Ou seja, cada siriri que uma larva disso come é um cupinzeiro a menos. Sabe? E, tipo, ninguém sabe que esses pirilampos, eles fazem isso, tipo, mata, sabe? A galera não conhece esse coleóptero aí. É um que ele bate a cabecinha, assim, sabe? É um besourinho bem... Ele é desse jeitinho, ele tem de vários tamanhos, e o adulto também é bioluminescente. E a larva usa a luzinha à noite para pegar cupim. Cupim, formiga, ela é predadora, a larva é predadora. É, ela usa a luz de isca, exatamente. Pode passar. Agora eu vou entrar nos hemípteros, os percevejos, daí começa, tipo, ah, percevejo, é tudo ruim, tudo fitófago, destrói planta, é... maria fedida e tal, fica... deslota, é... tomate, é... até poace, é... eles destroem. Só que, assim, tem muito dos percevejos, dos hemípteros, que eles são predadores. E eles são tanto predador de fase adulta quanto de fase larval de inseto. Tipo, aqui, a gente tem um... um percevejo ali, ele está comendo uma cigarrinha, sabe? Ele tem o rostro dele, ele pica o bicho e ele mata, e também sugador de larva. Pode passar. Agora tem esse mirídeo que eu tenho aqui. Esse mirídeo, ele é predador da tuta absoluta. Alguém conhece a tuta absoluta? Aqui, a tuta absoluta é a broca do tomate. Aqui. Esse mirídeo eu vou estar passando aí para vocês. O mirídeo, ele é um percevejinho super frágil, pequenininho, e ele destrói os ovos e o primeiro winster, que é o logo que nasce, da larva, da mosca branca, a bemisa tabace, e da broca do tomate, que é a tuta absoluta. Então, tipo, como ele destrói o ovo e o primeiro estágio da lagarta, não vai ter ataque daquela praga. Eu tenho a tuta aqui também. Essa aqui é a tuta absoluta. Eu vou passando porque é legal vocês verem, porque no slide é muito bonitinho, mas ao vivo pode ser meio diferente. E esse mirídeo, ele bota o ovo na folha. O ovinho dele fica embaixo do limbo da folha. Ou seja, se você aplica um inseticida, você mata a população de mirídeos. Pode passar. O óreos insidiosos, eu tenho aqui também. É um percevejo predador. Ele é bem pequenininho e ele é especializado naquilo ali. Alguém sabe o que é aquilo ali? Trips. O que o Trips faz? Ele vai sugando, ele vai raspando a superfície de flor, de folha nova e fica aquela coisa horrorosa. E o óreos, ele ataca o Trips. Ele ataca Trips, ele ataca ácaro também. Ele ataca ovos. E também é um inseto muito frágil. A partir do momento que você está com um inseticida, você acabou com a população de óreos, dos óreos, que é esse percevejinho ali. E ele ataca vários tipos de Trips, porque a gente tem muitas espécies de Trips em vários tipos de culturas e flores também. Então, o óreos, ele é uma boa alternativa para controle biológico inoculativo em caso de vegetação. Porque se você tem um cultivo de flor, por exemplo, e está cheio de Trips e é um cultivo fechado, você aplica uma população de óreos lá, eles vão controlar as populações dos Trips das flores. Pode passar. Esse podizus, ele... Vocês sabem o que lagarta é aquela ali? É uma espodóptera, que é a lagarta do milho. Lagarta do milho. E o podizus, ele é de uma família, a pentatômide, que é uma família de percevejos, que a maioria delas são todos potencialmente pragas, mas o podizus, ele é o revolucionário da família, ele ficou diferente, ele passou a predar insetos. E ele preda tanto desde da ninfa até o adulto, ele também é um predador muito eficiente desde os primeiros estágios de vida dele. E ele é usado na soja pra controle de lagarta e também no milho pra controle das lagartas também. Pode passar. depois tem essa família de reduvide, eles são uns percevejos que picam bem dolorido e eles são generalistas. Eles vão pegar borboleta, eles vão pegar lagarta, eles vão pegar outro percevejo, eles vão pegar joaninha, o problema deles é que eles são predadores, eles matam muita coisa, então eles não têm um alvo certo, eles só vão destruir tudo que eles encontrarem. Mas é um inseto muito bom, porque se ele é generalista, então não tem problema da praga que você tem que ele vai atacar aquela praga. Pode passar. Pode passar. Pode passar o slide. Crisopídio. Crisopídio eu também trouxe aqui. O Crisopídio, ele é um neuróptero, é muito comum, se você prestar atenção, você vai ver ele à noite, você vai ver mais a fase adulta dele, ele é pequenininho, ele está passando aqui também, só que aqui, o importante pra gente é a larva dele, a larva dele é igual, é parecida com a larva da Joaninha, ela é muito voraz e ela ataca pulgão, e larvas em estágio mais inicial, porque ela, porque é uma larvinha pequena. E o que ela faz? Ele, ela bota, esse Crisopídio, ele bota os ovos nas folhas, e é um fiozinho com ovo na ponta, que é pra formiga, predador de ovo, não pegar os ovos dele. Daí ele bota esses ovos nas folhas, tanto também porque as larvas são canibais, elas não podem se encontrar, que elas se matam também. E daí, quando elas nascem, o adulto, ele vai botar numa, ele vai fazer a ovoposição em uma planta que estiver infestada. E a partir do momento que elas nasceram, começam a pegar. Pegar larvinha, lagartinha pequena, pulgão, elas vão pegando tudo. E tem uma espécie, que é a que está passando, que ela vai matando os bichinhos, daí ela suga toda a hemolinfa do inseto, só sobra o exoesqueleto e ela bota nas costas. Ela vai ficando suja, ela vai ficando cheia, assim, por isso que chamam ele de bicho lixeiro, porque ela vai botando toda a sujeira que ela come, ela bota nas costas. Que é pra outras coisas não comerem ela, o que torna ela ainda mais eficiente, que além de ela estar destruindo, ela ainda está se protegendo de potencial predador. ou seja, quanto mais ela cresce, mais ela vai ter sucesso. Essa crisoperla que faz isso, ela chama crisoperla cubana. O bicho lixeiro é crisoperla cubana. E a crisoperla externa, que é aquela que ela não bota, a roupinha de cadáver, ela é mais higiênica, mas ela é igualmente eficiente em destruição de pulgão. Só que também são insetos muito sensíveis, porque o adulto, se você ver, parece uma libelulazinha, assim, qualquer coisa, ela vai matar esse inseto. E a larva também. Ela precisa de um ambiente fitossanitariamente adequado para a sobrevivência dos filhotes dela. Pode passar. Ah, não, volta. Tem um outro neuróptero também, que ele chama formiga-leão, que o filhote dele, a larva também, ela faz um cone na areia, ela só existe onde tem a areia numa granulometria X que deslize. Ela faz um cone assim, e ela pega tudo quanto é formiga, ela vai pegando formiga. A larva da formiga-leão, que não é uma formiga, ela só chama formiga-leão porque o adulto parece. Mas ela é especializada em formiga. E essa larva da formiga-leão, ela vai destruindo formiga nas beiradas também, das trilhas de formiga. E depois ela vira um parecido com esse, mas a anatomia é um pouquinho diferente. Mas é da mesma ordem. E os adultos não são predadores dessas neurópteras aí, é só as larvas que são eficientes de controle biológico. Agora a vespa, gente. Vespa que todo mundo odeia, que todo mundo fala que pica, que não sei o quê, ninguém gosta de vespa. Mas vocês sabem o que ela dá para os filhotes dela comerem? Bolo de lagarta. É, tipo, além do adulto, ele come frutose, pólen e tal, mas o filhote dele come lagarta moída. Cada vespa que você vê, ela está caçando uma lagarta para dar para o filho dela. E ela pega as lagartas, corta todas, ela faz um bolinho e leva nas caixas, o pessoal chama de caixa, a colmeia delas. E, assim, se você pegar cada ninho desse que você destrói, você está destruindo um ninho que está matando um monte de lagarta de um cultivo, sabe? Porque todo dia elas vão estar pegando lagarta e os filhotes, eles são de crescimento rápido, eles precisam de muita lagarta para se desenvolver. Então, assim, a gente tem que parar de achar que vespa é um negócio ruim, porque não é, inclusive, ela só ataca se você encher o saco, se você bater no ninho dela, se você incomodar a proximidade, pegar, apertar. Mas é um inseto venenoso, né? Mas é um inseto muito útil e ele destrói lagarta, que é o desfoliador que acaba com o desenvolvimento vegetal. E também tem vespa que... Tem vespa... Essa, no caso, seria predadora, né? Mas tem vespa também que pega aranha, que pega o gafanhoto. Vespa... A família... A ordem menóptera, que é a ordem das... Formiga, vespa, abelha, é só as formigas que causam problema. A abelha, o todo o resto, é inseto útil, porque eles são controladores e de outras espécies. Então, assim, não matem as vespas, não queimem os ninhos delas. Pode passar. Tesourinha. Tesourinha eu tenho aqui também. Gente, a tesourinha, ela é um dermáptero, que ela tem essa forcípula no abdômen. Todo mundo sabe o que é uma tesourinha, eu presumo que todo mundo sabe o que é. E o que ela faz? É um negócio muito engraçado o que tesourinha faz. Tipo, isso embaixo na foto aqui é a espodóptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho. O que a tesourinha faz? Quando a mariposa do... A mariposa da lagarta, ou seja, a fazenda adulta, ela bota os ovos no milho, a tesourinha pega todos os filhotes dela e leva para destruir os ovos. Ela usa ninho de espodóptera como playground. Porque a tesourinha, ela tem hábito parental elevado, ou seja, ela cuida, ela não é um seto que bota e larga, ela cuida dos filhotinhos dela. Está passando aí também, para quem não conhece. e ela vai ficar procurando ovo para levar os filhotinhos dela para eles comerem os ovos daqueles insetos. E muita gente não sabe disso. E tem gente que fala que tesourinha é venenosa, que tesourinha pica. Ela não tem veneno, ela não pica, ela não faz nada de errado. Ela só está procurando ovo de inseto para dar para os filhos dela. inclusive no figo tem uma broca que ela dá na ponta da brotação e ela destrói. A tesourinha, ela leva os filhotes lá e mata essa lagarta. E o adulto também come. O adulto também é entomófago. Então é um inseto assim que se você tiver em quantidade elevada, eles vão estar ali destruindo todas as larvas e ovos. Ou seja, também é um inseto que impede dano. Se ele está destruindo ovo e filhote novo, não vai ter praga adulta ali no seu cultivo, porque já foi tudo destruído no playground das tesourinhas bebê. Pode passar. Agora a mosca. As moscas são da ordem díptera. Eles só têm duas asas. Mosca também é outro grupo mal compreendido. Se falar mosca, berne, que passa doença, que mutuca, que pica, que não sei o quê, que suja a cozinha e tal. Mas a gente tem um monte de mosca que é predadora e parasitoide. Tipo essa, a zílide, ela pega até borboleta. Ela está pegando um gafanhoto, a outra está pegando uma mosca doméstica, que é uma mosca que, em tese, causaria danos. E a zílide está lá devorando esse inseto. Mas também ela é mais generalista. Então ela não vai ter um alvo assim definido. Ela vai pegar insetos. Mas também a presença de mosca predadora é indicativo de um ecossistema saudável. Ah, inclusive, ressaltando, presença de inimigo natural num lugar é indicador de saúde do meio ambiente. Porque se você não tem, é aquela coisa que eu falei do desequilíbrio, que não vai estar funcionando e a praga vai estar surgindo. Pode passar. Sirfide. Sirfide, vocês já viram aquela aquela mosquinha que ela fica parada assim? É essa. E o que ela faz? O adulto não é predador, mas ele é polinizador. É uma mosca totalmente útil para a agricultura e do bem. E o filhote, o que ele faz? O filhote é destruidor de polgão. O filhote é uma larvinha verde, inclusive, você não pode confundir toda a larva com praga, porque essa larva dessa mosca ela vai botar os ovos dela ou numa planta infestada de polgão e a partir do que a larva nasce essa larva tem um dente, um dente só, e ela vai pegando, ela vai matando, o que ela não come ela mata. Então ela é um ótimo controlador de polgão. E ela vai crescendo também. Se você tiver mais de uma larva numa planta elas vão estar lá consumindo todos os polgões que elas puderem até elas chegarem no tamanho que elas precisam para virar uma pupa e depois virar uma mosca adulta que vai polinizar. Então é um inseto muito útil. Essas mosquinhas da família Sirfide. Pode passar. Agora eu vou sair um pouco de agricultura. Vou falar das odonatas, as libélulas e as donzelinhas. Ninguém sabe o que elas fazem porque muita gente só acha bonito ou só sabe que vive perto de água e tal, mas não é. Ela é predador voraz também e o que elas comem? Pernelongo e mosca. Tanto as adultas como as naiades que são as larvas aquáticas. A libelo ela vai estar o tempo todo, ela é muito rápida e ela não costuma perder alvo que ela pega e ela vai controlar a população de mosquito pernilongo e mosca tipo diptero. Ela adora comer diptero. Então assim, se você tem uma infestação de... Uma infestação não, uma população de mosquito da dengue de Aedes aegypti num lugar e eles estão voando, se tiver a libelo para ele elas vão comer os adultos desses... dos mosquitos. Mas também não entra muito em agronomia porque aqui é mais um problema de saúde pública. Então assim... E a libelo ela depende de água. Então se você sujou a água não vai ter libelo ela vai encher de pernilongo e de mosca. É um outro inseto também que vai depender do meio ambiente para ele estar podendo agir para ajudar as pessoas. Exatamente. E mosquito, todo mundo sabe, é o animal mais perigoso do mundo, é o primeiro lugar de perigo e ele é controlado por libélula, por donzelinha. O que é fazer? Eu estudei bastante sobre a verdade a limpa dela, a água, fica de 1,5 anos, é um predador voraz da larva dos mosquitos. Sim, a larva, eu falei a naiade, a naiade também é, porque o filhote da libélula também é predador. Então, e exatamente foi o que ele disse, a larva, ela vive anos na água e ela vai ficar consumindo outros seres vivos. Já passou, né? Arapuá, ela está ali, é nessa classe? Não, arapuá, ela causa problema, porque arapuá, arapuá é uma abelha, mas ela é mastigadora, então arapuá não controla, ela tem que ser controlada. Aí, no caso, eu vou fazer uma pergunta, deixa eu passar. A aplicação, por exemplo, de um óleo que ele vai desencadear tudo isso aí, seria o mal, vamos deixar para mim. Vai, depois, vai. Tá, depois eu respondo. Louva a Deus. Ah, o Louva a Deus, eu deixei ele por último aqui, porque ele é muito generalista e ele é quase imóvel, então, tipo assim, é mais uma menção honrosa, porque ele é bem sedentário, mas assim, destruidor e devorador de tudo quanto é inseto que vai pousar na planta. Desde borboleta, até gafanhoto, até outros deles, aranha, mas, então assim, a presença de Louva a Deus é um bom indicativo de ausência de outros insetos. e ele também come muito. Agora, vou encerrar os predadores, vou começar com parasitoide. Parasitoide é um negócio mais complexo. Para quem conhece um pouquinho de cultura pop, o alien é um parasitoide. Que ele bota um ovo, sai e mata a pessoa. O alien é um parasitoide. O que é um parasitoide? O parasitoide, ele vai precisar de um hospedeiro para completar o ciclo dele. E, normalmente, esse hospedeiro vai morrer. A gente vai ter endoparasitoide e ectoparasitoide. O endoparasitoide é o caso do alien, ele vai, o filhote vai ficar dentro ali, uma hora vai sair e a coisa, e o hospedeiro vai morrer não, 100%, 100% de chance. O ectoparasitoide, o parasitoide bota o ovo na superfície do corpo do hospedeiro e, regularmente, aquela coisa vai ficar em volta do corpo e vai comendo o hospedeiro aos poucos e também vai matar ele. E daí a gente vai ter desde unitário até gregário, com uma larva vivendo dentro do hospedeiro até um monte. Eu tenho uma imagem, se você botar no Google de parasitoide, é uma larvinha, assim, cheia de lagarta dentro dela. Cheia, tipo, ela está transparente, assim. Pode passar. O parasitoide, muito conhecido, só que eu não sei se todo mundo aqui conhece, é esse tricograma que a gente conhece o tricograma prestiosum. É uma microvespinha que vai usar ovos de insetos para se reproduzir. Vai chegar lá a borboleta, ela bota um ovo, bota aquele monte de ovinho assim, amarelinho na folha, chega a vespinha, bota um ovo em cada ovo, acabou o ninho da borboleta. De cada ovinho, em vez de nascer uma borboleta, vai nascer uma vespa, uma vespa adulta. E ela é muito eficiente, porque ela vai atender todos aqueles requisitos que eu falei anteriormente de efetividade, a tricograma, ela faz isso. E ela é uma das 125 espécies que eu falei que são utilizadas como inseticida vivo. Esse tricograma. Pode continuar. Pode passar. aqui. O tricograma, principalmente, ela vai controlar a tuta absoluta que está passando aí. A tuta absoluta, claramente, antes da tuta absoluta nascer, porque ela vai destruir os ovos da tuta. A neoleucinodes elegantes, que é uma lagartinha também, de uma traçazinha, uma mariposinha, ela também vai matar ele. E a licoverpa. A licoverpa é um problema seríssimo. é um lepidóptero também, uma lagarta super voraz com planta. A licoverpa, ela ataca um monte de cultura. E, assim, é um problema quando a licoverpa vira praga, é difícil de controlar, porque ela, justamente, desse hábito alimentar dela, que é muito intenso. Daí, ali, o tricograma é precioso no que eu falei. Ele é produzido em criação massal. Já existe ele comercialmente, você compra os adultos dele em uns potinhos, assim, ou em câmaras, pote, e você compra essas caixinhas e você deixa, pendura assim, eles vão saindo e depois começam a agir nos ovos das hospedeiras. E cada, assim, cada empresa que cria esse tricograma, eles têm uma forma de ação. essa é a Neolocinodes, a mariposinha, que ataca, tipo, a lagartinha dela ali está destruindo um fruto de tomate. E, assim, se tivesse tido a ação do tricograma no estágio, ainda não, ainda volta, no estágio de ovo, isso não teria acontecido. Eu não trouxe essa lagarta aí porque, nem o adulto, porque eu não achei. Mas é essa aí, ela está bem ilustrada, agora pode passar. A Fidius colemane. A Fidius colemane é muito legal. Ela é uma vespa, acho que ela é da família Braconide. Não, é de Afidide. E ela ataca pulgão. A adulta, a vespinha, uma vespinha bem pequena, tipo, aquilo ali é um pulgão e o do lado é uma vespa. Então, é minúsculo. Eu tenho uma aqui, mas eu vou passar depois. E é assim, ela ela vai ovopositar em pulgão essa Fidius colemane e esse pulgão vai desenvolver uma larva ou duas e o pulgão, o que indica a presença de que isso esteja acontecendo são essas múmias. O pulgão, depois que ele é parasitado, tem vários, tipo, sobrou alguns só, a minoria. Ele vira uma, ele morre e fica com um buraquinho e sai a vespa de dentro do corpinho seco. e depois recomeça. Ela já nasce, já vai copular para achar mais outros hospedeiros para ela destruir. Também é um paraditoide eficiente e efetivo em controle de fitófago, de pulgão. Já passou. E agora, essa Cotésia flavipes. Essa aqui é da Braconide. A Cotésia flavipes, ela ataca a Diatreia saccaralis. Para quem não sabe, Diatreia saccaralis é a broca da cana, que é uma cultura gigante no Brasil. E, não sei se todo mundo sabe, mas o controle biológico acontece em todos os cultivos de cana, porque ele é obrigatório. Porque se você não utiliza a Cotésia flavipes, o inseticida, ele não atua. Porque essa lagarta, ela vai estar dentro do como do vegetal. E o inseticida não chega lá. Daí você libera essa Cotésia flavipes em também imensa quantidade. Essa é inundativa, igual ao tricograma. E elas vão entrar no como, vão depositar o ovo na lagarta, e vai fechar o ciclo. Só que qual que é o problema? Ela ataca a larva já um pouco maior. Então, assim, você vai controlar antes que cause muito dano, mas um dano vai acontecer. Mas é o único jeito de controlar a Diatreia, que é aquela lagarta ali. E você pode ver que a vespa é bem menor, mas ela, o hospedeiro dela é esse, e ela bota muito ovo. Então vai acontecer aquilo ali, Assim que a larva sair, vai sair um monte de casulinho, e a larva não vai aguentar e vai morrer. E daí, só que daí, depois a população de cotésias vai cair de novo, porque não vai ter mais da coisa. Daí você tem que fazer a aplicação de cotésia no próximo ciclo da cana. Aqui. É o maior programa de controle biológico do mundo por extensão diária na cana-de-açúcar no Brasil. São 2,5 milhões de hectares que essa cotésia faz a limpa nas larvas. e são 200 milhões de exemplares da cotésia liberados nos cultivos da cana, da nossa cana. E o alvo é a diatressa caralis, que é um lepidóbitro a lagarta, que estava no slide anterior. Pode mudar. Agora eu vou falar de, eu vou entrar em microbiologia um pouquinho. Eu saí de um pouco de inseto, porque, assim, eles também vão atacar inseto, então eu achei importante colocar. Entomopatógeno vai ser o quê? É um micro-organismo que vai causar uma doença e talvez a morte do hospedeiro. E daí a gente vai ter diferentes efetividades, diferentes aplicações, locais de aplicação, locais de onde esses fungos são encontrados. Daí a gente tem aquela ali, a mosca da fruta, por exemplo, e a gente tem a bovéria baciana. A bovéria baciana é um fungo. Ele existe também em forma comercial, ele é vendido com o nome de boveril, a marca, eu não sei, mas todas as... Independente da marca, eu acho que ele chama boveril, ele sempre vai chamar boveril. E você pulveriza ele na planta e o fungo vai penetrar no corpo do inseto e vai destruir todo o tegumento e os insetos vão morrer. Daí você utiliza ele com percevejo, com a mosca branca em cultivo fechado, em cultivo aberto também ele é possível ser utilizado. Pode passar. O metahrisium anisoplia. O metahrisium anisoplia é um fungo, um fungo também igual a bovéria baciana, ele é um fungo de solo e ele vai atacar também o tegumento de inseto que entrar em contato com esse fungo, com os esporos do fungo. O nome dele no mercado é metahil. Ele também é vendido com esse nome, sempre metahil. Ele é aplicado muito em gramado, porque a origem do fungo é em solo, então ele venda os esporos dele, você libera no solo, daí entra em contato com o corpo dos insetos. Esse fungo também vai entrar no corpo do inseto e também vai matar os adultos. Ele é muito utilizado para controle de cigarrinha e empastagem. Esse, o metahrisium. Agora, bacilos turigiense, que também vou falar depois um pouco de transgenia com ele. Bacilos turigiense é uma bactéria que ela produz uma proteína que quando só lagartas comem essa proteína, essa proteína no pH do estômago de lagarta ela vira um cristal afiado e corta a lagarta por dentro. É morte por contato. Só que assim, a lagarta tem que comer um pouco da folha. Só que assim, se ela comeu o pouco que estava com os esporos dessa bactéria que produz essa proteína, ela não vai crescer porque na primeira refeição que ela fizer da folha o negócio vai expandir no estômago dela e ela vai morrer. Então não vai chegar também a causar dano. Daí a lagarta não vai nem virar uma praga porque elas vão ser extinguidas antes de completar o ciclo. Logo nos primeiros instars ela vai comer e vai morrer. uma coisa também que ninguém sabe pode voltar uma coisa também que ninguém sabe é que o BT ele pode destruir lagarta de mosquito larva de mosquito porque a larva de mosquito ela come fitoplâncton e se você libera ele chama de pé se você bota de pé na água o de pé vai entrar em contato com o fitoplâncton as larvas de mosquito vão comer o fitoplâncton e vai acontecer a mesma coisa elas vão cortar tudo por dentro e vão morrer. E só que ninguém fala isso sabe tipo eu fico assustado porque ninguém fala que é tão fácil controlar um negócio que é um problema tão grande com um negócio tão fácil e ninguém sabe disso muita gente não sabe que larva de mosquito pode ser controlada desse jeito e o que é vendido é o esporo dessa dessa bactéria ele vem numa suspensão num pó você mistura com água libera num ambiente úmido tem que ter horário tem tudo pra ele conseguir se desenvolver e se transformar na bactéria e tal pra conseguir ter a ação da proteína ali no ambiente. agora eu vou falar de alguns exemplos agora aplicados em culturas que a gente tem no Brasil pode passar na cana de açúcar além da da proteína e a flavipes a gente vai ter a paraterésia clara pipalis e a lidela minense que são duas moscas parasitoides elas atacam as larvas o que acontece aqui é parasitoide então a larva da mosca vai se alimentar do corpo das lagartas. pode passar na soja a gente tem além daqueles percevejos que eu falei a gente vai ter parasitoides também que são utilizados na soja esse primeiro aqui é uma mosca minúscula a foto dela parece grande mas ela também deve ter coisa de milímetro que ela chama eutricopodopsis e a que são da família taquinide que são moscas parasitoides essa família taquinide e trisocos basales e telenossos podizzi que são aquelas duas vespas não são moscas são vespas as duas as seguintes ali pode passar no tomate a gente tem a tuta absoluta e a mosca branca e além daí a gente tem a tricograma que eu falei e a encárcia formosa a tricograma vocês já viram a encárcia formosa é aquela ali aquela vespinha que ta aparecendo ali no trigo agora eu tenho aqui eu tenho dois parasitoides aqui vai passando no trigo o trigo é atacado muito por pulgão então eles usam a fidide que é o afides colemane a coxinelide que são joaninha cirfide aquelas moscas tudo que destrói pulgão é utilizado em cultura de trigo daí a gente tem o afides colemane lisyphilobus que é a que ta passando que é a do meio e a praunvolucre que é a última ali a que ta passando é aquela do meio ali vocês vão ver o tamanho que é o inseto pode passar e agora tipo mais entrando no tema do seminário de fruta a esse bicho que todo mundo conhece que destrói o valor comercial de fruta a mosca da fruta que inclusive ela foi teve um programa de controle acho que foi no Havaí eles conseguiram extinguir a a mosca da fruta lá tanto é que tem uma legislação pesada para não reintroduzir de novo e assim o problema da mosca da fruta é que ela acaba com o valor comercial de n culturas fruteiras então é um problema sério e ele entra tanto no cultivo quanto em pós-colheita mercado é um problema mais sério e quem que é o inimigo que destrói a a mosca da fruta essa vespa aqui Jessica Mimorfa longe de caudata porque ela chama longe de caudata porque ela tem esse ovopositor compridinho também é uma vespa bem pequena e o adulto dela ele ouve a lagarta a larva dentro da fruta ele ouve ele está perto ali ele ouve o barulhinho ele vai batendo as antenas ele insere esse ovopositor na fruta e acerta a larva lá dentro só que qual que é o problema ele ataca o último estágio do instar da larva daí já causou dano só que daí não vai ter a próxima geração então o controle seria da próxima geração e daí assim você teria que ter esse parasitoide associado a boas práticas de físicas para lidar com o problema da mosca da fruta porque esse parasitoide ele vai destruir a próxima geração já teve as larvas elas já causaram dano mas daí não vai ter as moscas depois porque a vespa conseguiu o objetivo em cultivo protegido que no caso daí vem hortaliça vem flor e tal daí o problema é tripes mosca branca pulgão aquela larva minadora que fica na folha assim e ácaro daí vai entrar ácaro predador a gente vai ter o óreos que passou aí vai ter a bovéria vai ter os parasitoides e eles vão ser sempre liberados dentro de de estufa eles vão agir lá e vai controlar a praga que você está tendo problema considerações finais aquilo ali porque quem sabe é uma barata uma vez passando de uma barata pode passar daí assim a gente chegou num nível que tem muita gente ficando doente tem gente desenvolvendo câncer está tendo um monte de problema de solo pessoa que não lida direito com pessoa não né a sociedade em geral não lida direito com o meio ambiente a gente está tendo problema de alimentação perda de comida e o controle biológico agora assim com esses estudos que a gente está tendo ele está possibilitando que a gente consiga produzir rumo a uma agricultura mais sustentável porque tem um livro até que ele fala eu acho que ele chama Primavera Adormecida que ele fala sobre o quão ruim é a aplicação de agrotóxico e os problemas que vem depois e depois e depois na cadeia trófica que vai causando que chega até pássaro e chega na gente e assim isso Primavera Silenciosa e ele fala esse livro ele fala se você ler o livro você fica até assustado e como controle biológico associado a prática física também associado a produto químico mas a produto químico seletivo porque você pode ter uma molécula que ela vai agir só em um determinado grupo e não vai destruir o que a gente precisa então assim no manejo integrado de pragas o MIP o controle biológico ele pode sim ser associado ele pode sim ser utilizado e gerar lucro e redução de custo nas produções de plantas e também junto com planta transgênica tipo o milho transgênico o milho BT você pode ter tesourinha no milho BT porque a tesourinha não come folha quem vai comer a folha é só a lagarta só que assim as lagartas a gente vai ter as tesourinhas vai ter os podizos a gente vai ter tudo e isso é possível a gente pode agregar o controle biológico para ajudar tanto a sociedade quanto o meio ambiente é isso e obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Dr. João Pedro pela excelente exploração que a gente vai a gente vai ter a gente vai ter Amém.